Já imaginou uma ceia de Natal sem peru? Eu fiz aqui um frango recheado com farofa e um arroz surpreendente. Acompanha comigo! Bom, pessoal, o primeiro passo para começar a nossa receita de Natal é deixar o frango marinando de um dia para o outro. E uma marinada composta normalmente por ervas, por o que a gente chama de merrepois, que é uma mistura de cebola, de salsão, de cenoura. Enfim, ele descansa ali até o próximo dia. E normalmente eu recheio esse frango com uma farofa de miúdos, usando os próprios miúdos do frango caipira. Então eu vou levar tudo isso para uma frigideira, começando a refogar o bacon com a manteiga e depois eu vou acrescentando todos os ingredientes. A farofa está praticamente pronta, mas vocês vão perceber que é uma farofa um pouco mais úmida que o normal, porque essa farofa vai rechear o frango e por isso vai passar bastante sabor para ele. Agora eu vou finalizar ela ainda com um pouco de sal, pimenta, e salsinha, cebolinha e um ovo cozido. Bom, o frango já recheado agora vai para uma assadeira e daqui ele vai para o forno. Fica lá mais ou menos uns 45 minutos no máximo do teu forno. Legal de acender ele um pouco antes, deixar ele bem quente. Entra, fica uns 45 minutos no máximo do forno com papel alumínio e depois a gente tira o papel alumínio por mais uma meia horinha só para terminar de assar. Enquanto o frango está assando, é o momento perfeito para a gente preparar o arroz de Natal. É um arroz que vai naturalmente em frutas secas, eu adoro colocar várias sementes e a gente tem que começar ele refogando um pouco de alho e alho poró. Eu estou com o arroz quase pronto aqui e nesse momento eu vou começar a organizar as finalizações. Eu vou tostar todas as sementes, vou começar pelo amendoim, adiciono o girassol, a semente de abóbora e depois deixo tudo pronto para entrar lá com o arroz. As frutas secas, os verdes e a serra do tempero, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta para acompanhar o nosso frango. E assim ficou pronto. 45 minutos depois eu retirei o frango do forno, ele já começou a pegar um pouco de cor, mas eu preciso regar ele com um pouco da marinada e pincelar a pele dele com manteiga para ficar bem crocante. A gente volta ele para o forno por mais ou menos uma meia hora até ficar bem douradinho e depois é só servir. O arroz está pronto, o frango está dourando, quase prontinho e agora para o gran finale eu vou fazer esse pêssego tostado na manteiga com um pouquinho de cenourinhas. A finalização ficou incrível, o pêssego tostado com a cenourinha harmonizando perfeitamente com esse arroz e esse frango. Eu garanto que tua ceia vai ser divina. Deixa seu like, segue a gente e Feliz Natal!